Vitória Souza vai a sua primeira agenda após ficar cerca de 15 dias off das redes sociais. Ela exibe com emoção a euforia das pessoas com sua chegada em Belém do Pará. Ela escreve, eu estou em lágrimas, eu amo o carinho de vocês, Joyce comenta, pura idolatria. Kelly diz, vocês acham isso normal? Ou a igreja se converte ou Deus vai passar o rodo mais uma vez? Jabez comenta, viram o pai dela atrás na maior alegria? Não sei quem é pior, os pastores que convidam ela? Esses adolescentes descontrolados e não entendendo nada o que é o evangelho? Ou esse pai dela que faz dela a galinha dos ovos de ouro sem preocupação com a alma dela? Ítalo Santos, o influencer que deu 100 mil reais a Vitória Souza como forma de compensar a perda de agendas que ela expôs que estava sofrendo por ter ido no aniversário dele, vem a público com orgulho dizendo que ela continua amada pelas multidões. Para quem achou que o cancelamento da ajuda da Vitória, meu Deus, vai dar em nada, essa menina não vai para lugar nenhum, mas sabe por quê? Porque ela leva a palavra de Deus para onde ela vai, ela leva a palavra de Deus com muito amor. E ela foi no meu aniversário, sem querer saber se eu era gay, o que é que eu era, não precisava saber não, porque para pregar a palavra do Senhor, a gente não tem que fazer a sessão de pessoas não. Ah, isso aqui não pode ouvir a palavra do Senhor, aquilo ali pode. A gente não é Deus para estar apontando não, a gente é filho de Deus, semelhança dEle. Deus prega amor. Independente de cada ideologia, preguem a palavra, preguem o amor. Não escolham pessoas para falar de Deus. Deus não tem esse negócio não, que um pode ouvir a palavra dEle, outro não tem que não pode não. Mas foi assim que vocês quiseram fazer, mas deu errado, né? Olha aí a Vitória voltando para a agenda dela, olha aí o tanto de gente esperando ela, olha aí o tanto de gente tocada pelo Senhor. É assim que Deus faz, Ele confunde. E Ele faz lindo, viu? O pastor Flávio Amaral, escandalizado, diz que quem corre atrás de Vitória Souza é doente e gosta do Evangelho da Porta Larga. Uma multidão para ver a falsa profeta Vitória profetizar baboseira, mentira, engano. Não só ela, como qualquer um de vocês, são réu do diabo. Vocês não sabem o que é a Bíblia, vocês não sabem o que é a palavra. Precisam estar atrás de falsos profetas. O castigo do falso crente é o falso profeta. Bem feito. Vai viver quebrando a cara, porque não aprende buscar a Deus. Quem vive atrás de Vitória Souza é doente. Doente precisa de Jesus. E eu afirmo isso porque eu tenho Deus na minha vida, tenho discernimento e estou vendo a idolatria desses crentes patíveis. Quem quer o Evangelho da Porta Larga é só ir atrás de Vitória Souza. É só ir atrás dessa menina que está arrastando multidões de idólatras, de mentirosos, de falsos crentes. Crentes mimizentos, crentes fraudulentos. Que tristeza, que revolta que dá na gente. E o conteúdo das mensagens de Vitória Souza continuam os mesmos. Quando te criticarem, continua sendo luz. Quando falarem de você, continua sendo luz. Quando tentarem ofuscar o teu brilho, continua sendo luz. Eu nunca vi um inseto atacar uma lâmpada que está apagada. Então continua sendo luz. Sabe por que os insetos atacam luzes acesas? Porque o brilho incomoda. Cutuca alguém que está do teu lado e fala para ele, quer brilhar? Mas se prepara, porque o que vai ter de inseto atacando a tua luz? Pode se levantar os insetos para me atacar. Pode se levantar os insetos para me atacar. Podem se levantar o que for. Mas Deus não me chamou para viver na escuridão. Então eu vou continuar sendo luz. Deus não me chamou para viver na escuridão. Deus não me chamou para viver na escuridão. Deus não me chamou para viver na escuridão.